Estamos aqui para viver, explorar, descobrir, amadurecer e levar a criação a um próximo nível da nossa evolução. Cada um de nós é um ser soberano e inteiro. Eu, tu, ele ou ela, não somos um pedaço de uma divindade una. Cada um é completo em si mesmo. Tu és um ser totalmente divino em todas as suas expressões. Nele coexistem muitas facetas, tais como a existência, como humano, como alma e como criador. É o grande Eu Sou, que reconhece, ama e abraça a cada instante. Todos estes aspectos em si mesmos. Não existe movimento algum, som, imagem, ação e ou experiência, que não seja uma expressão de quem és, na sua inteireza e completude. O Deus, que ainda acreditas estar separado e longe de ti, está contigo. Respira, olha, sente, imagina e age através de ti. Será que podes permitir-te abrir a tua consciência e aceitar que, afinal, não és, nem nunca foste ou serás, um ser pequeno e insignificante? Dá a ti mesmo hoje a dádiva de ressuscitares em ti, recebendo a luz que és. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL